E 15 crianças ficaram feridas por causa de um acidente com uma van escolar em Santa Luzia, na região metropolitana. Segundo os bombeiros, uma criança segue em estado grave e quatro com fraturas. A polícia investiga o acidente que ocorreu na tarde de ontem, no bairro do Queza 2. Mas já se sabe que existem problemas com a documentação do veículo. A documentação do veículo está irregular. Ela está com licenciamento atrasado, ela não poderia estar circulando no ano de 2023. Quanto à autorização para circular com o transporte escolar, a gente está aguardando ainda a informação oficial da prefeitura, que é o órgão responsável pela autorização e a liberação do transporte escolar no município. Após descer o morro de forma descontrolada, o veículo bateu em uma árvore. Objetos foram arremessados. A Fernanda é enfermeira e chegou pouco depois do ocorrido. Ela relata que esse é um ponto perigoso na região. A gente vê escolar descendo aqui que parece que é o fim do mundo. Desce correndo e não toma cuidado. Criança, a gente já sabe que é difícil pôr no cinto de segurança, né? É difícil manter uma criança presa. E eu acho que, além de estar faltando uma estrutura ali para dar um aparato, né? As vão deveria tomar cuidado também. As formas que eles descem esses morros aí é horrível.